O plano de desenvolvimento integrado de descentralização no Programa Nacional de Desenvolvimento Suco KPN10. O plano de desenvolvimento estratégico de descentralização no Programa Nacional de Desenvolvimento Suco KPN10. O plano de desenvolvimento estratégico de descentralização no Programa Nacional de Desenvolvimento Suco KPN10. O plano de desenvolvimento estratégico de descentralização no Programa Nacional de Desenvolvimento Suco KPN10. O plano de desenvolvimento estratégico de descentralização no Programa Nacional de Desenvolvimento Suco KPN10. para que pois seja que é um orinê, estou fulandoso na frente, então, este é o céu, 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 então, este é o céu que eu tenho que fazer isso para mim. Eu me desculpe de dia, eu me desculpe de calma, eu me desculpe de calma, eu me desculpe de defender a gente. a gente ajuda a gente ou ajuda a gente para te ajudar a te ajudar a lutar e ajudar a lutar.